Salve Cosme e Damião, salve as crianças e saravá a força de todos os heréis 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, saravá a Umbanda Salve a linha de Zambi, salve Pai Oxalá, salve Cosme e Damião, Santos do meu Endar Salve, salve as beijadas, vamos comemorar, salve Cosme e Damião, venha nos ajudar Salve os heréis, na linha de Umbanda os heréis, que vende a Umbanda os heréis, com a minha mãe Emanjá Salve os heréis, mensageiros da paz e do amor, portadores da luz do Senhor, nosso Pai Oxalá Salve, salve a beijada, vamos comemorar, salve Cosme e Damião, Santos do meu Endar Salve, salve a beijada, vamos comemorar, salve Cosme e Damião, venha nos ajudar Salve os heréis, na linha de Umbanda os heréis, que vende a Umbanda os heréis, com a minha mãe Emanjá Salve os heréis, mensageiros da paz e do amor, portadores da luz do Senhor, nosso Pai Oxalá Oni, beija, salve a força das crianças